e fala galera seja bem vindo a mais um vídeo é trazendo um vídeo hoje galera sobre a próxima atualização aí é uma pequena novidade que vai ter dentro da atualização é como você sabe ele sempre divulga para gente aí algum conteúdo para gente tá trazendo no canal né é nem sempre é da forma que a gente espera mas eu vou estar trazendo para vocês aí a próxima novidade da atualização da segunda-feira e se não me engano o dia próximo dia 7 aí né e dessa vez eu vou fazer diferente a gente sempre eu sempre trazer o vídeo especulando aí né porque eles não entram em detalhes como vai ser atualização ele só dá um conteúdo para gente que é o pdf e a gente tem que meio que tirar uma base sobre o que eles escrevem ali que não tem muitos detalhes é só pelas fotos mesmo às vezes a gente acerta a gente erra então hoje eu vou fazer diferente vou deixar o vídeo só para vocês olharem né as imagens do pdf também as legendas ea gente tirar as nossas conclusões aí no nos comenta no comentário do vídeo ou vocês divulgam vídeo no grupo da aliança de vocês e a gente tirar conclusão aí beleza então esse vai ser o vídeo de hoje galera só lembrando é não posso divulgar esse pdf com ninguém a equipe não autoriza divulgar o pdf é que às vezes as pessoas me pedem para olhar mas nós não temos essa permissão e também é eles eles pedem para a gente deixar claro que as coisas podem ser alteradas né então é sempre que a gente trazer algum vídeo de atualização aqui isso pode ser mudado até a data da no lançamento beleza então fica com o vídeo aí um abraço e obrigado é well eu 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 Do they do it? Loves in your mind I wanna know Am I losing my mind? Never let me go Is this lion's love forever? At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere or never I'll pop our suit together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone I'm not alone I'm not alone I'm conscious of mine I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Our bubbles still together I know I'm not alone 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 This life is not forever And this we are together I know I'm not alone I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Amém. Eu quero saber...